Tchô, 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 tchó, tchô. Tá combinado Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Eu tenho um pouquinho Ludovico? Ludovico? Ludovico, que bobagem. Que bobagem, não precisa ficar assim, Ludovico. Mas aquele lobo com aquele dentão, assim. É só uma história, né? E a história vai começar agora, vim! Que abraço! Estamos aqui com o incrível... Marcos Coen. Com o espetacular... Dessi Joely. E com a sensacional... Kelly Horace. Ai, que beleza! Então, eu tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Mônica! Tô marambá, não venha me pegar. Senão a mamãe te manda matar. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Era uma vez uma casinha afastada de tudo e de todos. Lá morava um casal de camponeses e um bebezinho. Um bebezinho chorou. Um bebezinho chorou. A sua mãe já não sabia mais o que fazer. O papai saía pra caçar e o bebezinho chorava. Ué! 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 O papai voltava da caçada. Ah! Papai chegou! E o bebezinho continuava chorando. Ué! 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 Ai! A mãe já não sabia mais o que fazer. Ah! Trocava a fralda. Ah! Dava mamadeira. Ah! Chupeta. Ah! Ah! Tudo! Tudo! Fazia de tudo! Ah! Mas o bebezinho continuava a chorar. Ué! 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 O que aquele casal não suspeitava é que rondava pela casa um lobo à procura de boa caça. Ué! Olha aqui! Olha aqui! A situação! Calma! Uh! Uh! Au! 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 Eu sou o lobo mau, lobo mau, mau, mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Au! Eu sou o lobo mau, lobo mau, mau, mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Au! 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 Uh! Ai! E o papai saiu para caçar novamente e o bebezinho continuou a chorar. Au! 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 Ai! Tomada pelo desespero, aquela mãe, sem nada a suspeitar, disse pro seu filho. Hum! Menino, menino, se não parares de chorar, o lobo vem te pegar! Ah! Eita! Quando a mãe disse isso, o lobo arrebitou as orelhas e o rabo, arregalou os olhos e começou a salivar. Hum! Hum! O lobo ficou no maior alvoroço! Hum! Chegava perto da janela e já podia sentir o cheirinho do seu almoço. Hum! Hum! Ah! Reganhou a bocarra, quase a lhe saltar a goela! Ai! E esperava que a mãe, hum, lhe colocasse o filho na janela. Oh! Mas, impaciente com a demora, o lobo resolveu na janela espiar. Hum! 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 E qual não foi a sua surpresa quando viu a mãe? Hum! 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 O meu filho, não seja tão mal. Se o lobo aparecer, havemos de corrê-lo a pau! Ah! Ixi! Vocês acham que o lobo ficou com raiva quando ouviu isso? Não me pergunte! Não me pergunte! Alguém acha que o lobo ficou com raiva? Eu tenho uma leve impressão que sim! Ele não ficou com raiva, não! Não! Ele ficou... Foi furioso! Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei que não era uma história boa! Muito furioso! Muito, muito! E disse... Ha! 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 Fazer tais promessas para livrar-se da manha! Hum! Mas de sua dívida, esta mãe não irá se livrar! E o lobo começou com suas patas a porta da casa a arranhar! E a mãe, que finalmente colocaram o seu bebezinho para dormir em paz, se vê sozinha para enfrentar aquele lobo voraz! Mas não há fúria de lobo que vença a fúria de uma mãe a defender a sua cria! Pois, o lobo arrombou a porta da casa! Não grita, que já está difícil! Doroteia, já está difícil! Não grita! Calma aí! Mas o lobo deu de cara com a mãe! E também com uma vassoura! Daquelas bem grandes! E a mãe lhe deu uma bela vassourada! E mais outra! E mais outra! E mais outra! E o lobo saiu em disparada! E nunca mais voltou! Agora sim! Ai, 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 gente! Essa história não acabou, não! Não! Porque com o barulho, o nenenzinho acordou! E começou a chorar novamente! Mas dessa vez, a mãe aprender a lição! Nunca se ameaça um bebezinho chorão! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Então, era o que eu dizia! Era o que eu dizia! Não precisa ter medo! É apenas uma história! Eu reforcei isso desde o começo, né? E eu estive ali, atento e pronto para expandar o lobo, se você precisa! Não tem graça, pessoal! Não tem graça, pessoal! Não tem graça! Eu vou ali tomar um copinho d'água e me secar um pouquinho! Daqui a pouquinho a gente volta! Até já! Ai, porra! Obrigada pelo apoio! Mas tem pra mim! Calma! É uma história, hein! Você é uma história, rapaz!